Olá galera, saudações, vamos agora ficar por dentro das novidades que está para chegar nesta quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Temos aqui um mega update programado para esta quinta-feira, versão 3.6.2, vamos ver aqui a mensagem da Konami confirmando esse mega update que deve trazer muitas novidades para a gente, como por exemplo, campanhas, pode estar vindo aí também promoção de moedas, segundo fontes dá para vir aí também uma nova jogabilidade no online galera, segundo fontes da Malásia, a Konami pode estar mexendo, na jogabilidade do jogo também, então vamos ficar ligado e vamos procurar saber tudo agora neste vídeo que irá acontecer quinta-feira, mas antes já peço uma coisa para vocês, chegando agora, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo e estamos juntos! Informações sobre a atualização da versão 3.6.2 Lançaremos a versão 3.6.2 Nesta quinta-feira, dia 11 de julho de 2024 E como símbolo da nossa gratidão pelo seu apoio Todos os usuários que instalarem a atualização da versão 3.6.2 Até o dia 15 de julho de 2024 Receberão um contrato aleatório Que no caso é um giro 100% free Em alguma box exclusiva Por exemplo, box do POTW Box de épico Box do Showtime Ou até box do POTS Vamos estar analisando tudo agora Depois de instalar a atualização da versão 3.6.2 Faça login no jogo E receba seu giro grátis Galera, tá aí ó Confirmado Update para esta quinta-feira Dia 11 de julho de 2024 E tendo o update, galera Tendência que venha muitas novidades Então, eu já vou começar aqui desde já Uma super previsão Para esta quinta-feira Uma previsão exclusiva Oferecida pelo mestre Mamadou Direto com as fontes da Angola O mestre Mamadou aqui já preparou uma super box Para a gente, galera Box do POTW Que vai nos oferecer um giro 100% free Caso tu queira, como sempre Já deixa aqui nos comentários deste vídeo Sua previsão também para quinta-feira Quem você acha que vem Pela box do POTW Que vai nos oferecer um giro 100% free Vamos analisar agora A super previsão do mestre Mamadou Nessa previsão, galera Temos aqui a presença do Rick Representando a Holanda Temos aqui também o Dani Olmon Representando a Espanha Martinez, goleiro da seleção Argentina Temos aqui também, galera Um canadense nessa previsão O Chafeburg Representando o Canadá Já imaginou? Previsão aí Para ele estar vindo nesta quinta-feira E provavelmente pegando ímpeto Temos aqui também nessa lista O Theo Hernandes Representando a França Saca pela seleção da Inglaterra Isso aqui eu vou chutar 100% certo, galera Temos aqui também nosso querido Pepe Representando a seleção de Portugal Dembélé pela França Temos aqui também, galera O Valverde pelo Uruguai E o Ambolô pela Suíça E para fechar a previsão O Dias representando a seleção da Colômbia Caso tu queira, comente aqui agora Neste vídeo Sua previsão também Para esta quinta-feira Fox Insana vindo aí Vamos agora dar uma varrida aqui no jogo Porque tem muita atualização que deve estar pintando por aqui Vamos aqui na tela inicial, galera E vou falar um pouco com vocês Sobre boxe do contrato selecionado Essa boxe do contrato selecionado interessa muita gente A galera curte muito E lendas Vamos lá, viu Dá para ver aqui que a boxe do POTW sai nesta quinta-feira Vem uma outra como já analisamos agora Galera, POTS É um ponto a ser analisado também Eu já tenho aqui desde já uma previsão também para a boxe do POTS Caso tu queira, também comente aí, galera Temos duas previsões aqui, ó A Konami pode estar repetindo a One Box exclusiva do POTS Exemplo, boxe da Italian Liga Pode vir sim A Konami vai nos oferecer giro grátis Ao baixar a nova versão Então ela pode liberar alguns giros grátis aqui na boxe da Italian Liga Isso aqui é uma previsão Ainda é um conceito De como será a nova boxe do POTS Caso tu queira, comente aqui agora neste vídeo Quem você crê que vem quinta-feira Pela boxe do POTS Será que a Konami vai repetir Com giros grátis? Espero que sim Então tá aí a previsão 1, boxe do POTS Italian Liga Com o Theo Hernandes de balas e o Calharno Gru Temos aqui também, galera, uma previsão 2 para a boxe do POTS Na previsão 2 Nosso querido Mestre Bezerro Liberou aqui essa previsão pra gente, galera Vamos dar uma analisada aqui na previsão do Mestre Bezerro A lenda Bora, bora, bora dar um zoom Oxe, cadê, cadê, rapaz Oxe Agora vai tá certo Bora pegar aqui a boca Agora tá certo Encontrei aqui Tá aí, galera Uma previsão exclusiva também do Mestre Bezerro Segundo o Mestre Bezerro A Konami pode liberar também uma boxe exclusiva da Spanish Liga do POTS E nessa boxe do POTS da Spanish Liga, galera A Konami poderia fazer isso aqui, ó Exemplo Colocar uma nova versão do Rudiger Cairia bem, ó A versão do Rudiger aqui na boxe do POTS Ou também, galera, uma presença do Griezmann Ou o nosso querido Cubo Já imaginou o Cubo vindo aí pela boxe do POTS? Isso poderá acontecer, galera A Konami pode mandar uma boxe do POTS nesta quinta-feira Nos oferecendo giros grátis E nessa boxe A gente teria uma provável presença do Cubo E também do Griezmann E pra fechar, o Rudiger aí, ó Representando os clubes da Espanha Caso tu queira, comente aqui agora neste vídeo E deixe sua opinião aqui Sobre essas previsões para quinta-feira Não acabou, não Porque agora o assunto vai ser boxe do contrato selecionado Então, curioso, vamos dar uma analisada aqui no contrato selecionado Dá pra ver aqui, galera, que restam Eita, peraí Aqui, ó, boxe do Nacional Team Tô confundindo as coisas Mas observe aqui, galera, ó Que daqui a um dia A boxe do contrato selecionado será atualizado Que no caso é nesta quinta-feira, dia 11 de julho de 2024 E por aqui, galera, temos duas previsões insanas Para o contrato selecionado A gente Separou aqui, ó Que possa ser uma boxe do Preyet Transfer Jogadores que se transferiram para outros clubes Isso pode acontecer Uma exclusiva da Konami E nessa box, galera A Konami poderia colocar uma provável presença do Ibapê Davi Raia ou o Enem Tá aí pra vocês, ó, uma super previsão dos jogadores que se transferiram para outros clubes Que é a famosa boxe do Preyet Transfer Tá aí pra vocês, galera Caso tu queira, comente agora o que você acha dessa boxe chegando nesta quinta-feira No Mega Update Previsão para o contrato selecionado Boxe do Preyet Transfer Repito, com o Ibapê Davi Raia e o Enem Caso tu queira, comente aqui agora Destopilhão, galera Por que não acabou não, viu Temos uma previsão 2 Previsão 2, galera Boxe do Do GoldeBall Peraí, peraí GoldeBall GoldeBall Boxe do GoldeBall Também pode estar pintando aí Previsão 2 Comprovável boxe do GoldeBall Com Flaminé Temos aqui também o O Barcola Pela 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 Pelo PSG E pra fechar o Guler Pelo Real Madrid, galera Então tá aí, ó Três possibilidades que pode pintar nesta quinta-feira também Pela boxe do contrato selecionado Repetindo e corrigindo Golden Boy Fata um papo aí com seus amigos E comente aqui agora neste vídeo Sua opinião Tu prefere boxe do Golden Boy Com Flaminé A Colar E o Guler Ou tu prefere uma boxe exclusiva do Player Transfer com Ibapê Comente aqui agora e deixe Neste vídeo sua opinião Qual boxe tu quer ver quinta-feira Eu tô curioso Vamos ver se tem mais alguma coisa que será atualizado aqui, lendas Temos aqui a boxe do POTW da Jota Liga Que também vai ser atualizado quinta-feira A boxe do POTM Brasileirão também sai nesta quinta-feira Então vai ter uma varredura total no jogo E a tendência é que venha muitas novidades pra gente Galera, vamos também aqui falar um pouco sobre pacotes prêmios Pacote prêmios é um ponto a ser analisado Bora ficar de olho aqui quinta-feira pra ver se tem alguma atualização por aqui também Os pacotes prêmios que tá disponível no momento Voltando aqui em eventos, galera Aqui nos eventos vai ficar assim, ó Eventos PVP Por aqui teremos também alguns eventos que serão atualizados Por exemplo, esse evento do Nacional Team sai nesta quinta-feira E como sempre por aqui, ela traz algumas moedinhas pra gente, ó Bora ficar ligado pra ver se a economia adiciona mais moedas além das cinquenta Nesta quinta-feira Temos mais alguma coisa que vai ser atualizado por aqui Verificando Temos também esse evento de desafio que será atualizado quinta-feira Aqui no evento contra a IA, temos quantos eventos? Verificando Um É, dois eventos Três eventos Quatro eventos serão atualizados nesta quinta-feira Aqui No Jogo contra a IA Liga Futebol TM A Liga Futebol TM Não será atualizado nesta quinta-feira Não será atualizado nesta quinta-feira, não Só no dia 7 do 8 Vai demorar um pouquinho E galera, pra fechar aqui, bora verificar o jogo diário Não jogo diário, não Missões Bora em missões Primeiro Aqui em missões, que no caso é o passo de partida Dá pra perceber o que será atualizado nesta quinta-feira, ó Quinta-feira teremos um novo passo de partida Bora ficar ligado pra ver quem serão os novos players que vai ser adicionado por aqui E se teremos uma provável promoção também no passo de partida Jogo diário, galera Isso daqui é um ponto a ser analisado também Aqui no jogo diário, bora ver se terá atualização ou não Verificando aqui rapidinho com vocês Vamos que vamos Dá uma olhadinha aqui As informações Por que, galera, ó A última atualização foi O nosso colega Estão restando aqui, ó Um, dois, três Três rounds ainda, ó Três rounds, no caso, três voltas, né E aí, galera A Konami pode atualizar também o jogo diário nesta quinta-feira Bora ficar ligado pra ver se chegou alguma coisa por aqui, ó Ponto a ser analisado E o segundo ponto é a lojinha Como sempre, lojinha abandonada Bora ficar ligado pra ver se a Konami atualiza a loja Aí não temos nenhum jogador na lojinha Temos dois uniformes e é só isso que restam na loja Então, ponto a ser analisado Verificar se a Konami vai atualizar a lojinha ou não No demais é isso, galera Agora é aguardar quinta-feira aqui na live da manutenção Pra ver no que vai dar Repito pra vocês, ó Live nesta quarta-feira começa às 11 horas da noite Fala aí com a gente na live da manutenção No aguardo das novidades E vamos ver no que vai dar, galera Quem serão os próximos jogadores do contrato selecionado Também, bora verificar aqui também a nova box do POTW Box do POTS vindo aí E dá pra sair também a atualização aí, galera Na jogabilidade do online Caso tu queira, comente aqui agora neste vídeo E deixe sua opinião sobre a manutenção de quinta-feira Deixe teu like, compartilhe o vídeo E estamos juntos, um grande abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau